Um homem de 25 anos, ele foi preso por assaltar um depósito de uma empresa de cosméticos e perfumes no sábado à noite na MG 450 em Guaxupé, no Sul de Minas. A Maria Natália Selvati vai chegar ao vivo com as informações pra gente. Maria, boa tarde pra você. Qual foi o valor levado em produtos pelo suspeito, hein Maria? Boa tarde. 255.811 reais. Tiber, boa tarde a você e a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Bom, Tiber, a informação é de que foram 2.232 produtos roubados. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o que aconteceu foi o seguinte. As equipes ficaram sabendo, então, do assalto e também ficaram sabendo que os suspeitos utilizaram dois caminhões baú pra fugir. Bom, com isso, os policiais montaram um cerco na rodovia e depois de 10 minutos, um dos veículos foi visto. A equipe deu ordem de parada, mas o motorista não respeitou e jogou o veículo em cima da viatura. Depois de aproximadamente 6 quilômetros de perseguição, o suspeito diminuiu a velocidade do caminhão e se jogou ainda com o veículo em movimento. Ele tentou fugir, mas foi capturado. Pra explicar melhor esse caso, eu vou chamar agora um vídeo de um dos militares envolvidos, o soldado Cassiano, que vai falar mais um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu. Vamos ver, Tiber. A Polícia Militar Rodoviária, após copiar na rede rádio que acabara de ocorrer um roubo, realizou a operação Cerco e Bloqueio na MG 450, que dá acesso ao estado de São Paulo. Logrando êxito em identificar um caminhão baú de cor branca, que desrespeitou a ordem de parada. Após perseguição, foi realizada a prisão do autor, recuperado o caminhão, que era produto de furto no estado de São Paulo, e no seu interior, 2.232 produtos, no valor aproximado de 250 mil reais. Também foi apreendida uma grande porção de uma substância análoga à cocaína, que se encontrava em posse do autor e também uma placa clonada. Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, Tiber, o caminhão usado, então, no crime, a informação é de que ele foi furtado no dia 15 deste mês, lá em São Paulo. Então, o suspeito tem passagens pela polícia e ele foi encontrado com uma porção de cocaína. O homem foi preso, então, e levado para a delegacia. Tiber, agora, sobre o assalto, a polícia informou de que 7 a 8 suspeitos renderam um vigia no depósito, amarraram ele e roubaram os produtos. Esse valor, então, de 255.811 reais, que eu falei no começo, é o valor referente aos produtos, lembrando que apenas de um caminhão, então o valor aí deve ser um pouco mais alto. Tiber, eu volto com você. Muito obrigado, Maria Natália Selvati, por todas as informações. Daqui a pouco você volta de novo, trazendo mais informações aqui no Balanço Geral. Tá aí, a polícia... Agora, o cara tá no caminhão dirigindo. Aí ele vai... A polícia... Para! Ele bateu na viatura e foi embora. Depois se jogou, achando que ia fugir pelo meio do mato, mas a polícia garfou, pegou. A polícia garfou... A polícia garfou... A polícia garfou... A polícia garfou...